Ô Alê, derrota tem mais o dedo de Domenech que dos atletas, derrota tem mais o dedo de Domenech que dos atletas, exatamente nessa situação da gente entender um pouquinho da onde, da origem dessa goleada de ontem. Você não é mau apresentador, você se veste mal, você tem um cabelo... Sabe que eu não tô com um patrocinador igual a você, eu não tenho um patrocinador igual a você e o Neymar, entendeu? Tá com volta, Paulinho, você não é mau apresentador não, você tem um cabelo retrô, que não se usa esse cabelo, desde a época que o Mauro tinha cabelo, você se veste muito mal, até uma vergonha aí pra sua família e pra Paulinha, mas você tem potencial, só que você não tem personalidade, sabe? Você se deixa levar, a pessoa pressiona daqui, você, opa, sente um pouquinho, sabe? Então você tem que ter mais personalidade, tô te dando um conselho aí de experiência aí, de muito tempo de comunicação. Pô, aí é fogo, ele deixa o Alê por último, toma porrada, bota o Alê em primeiro, toma porrada, aí ferrou, cara. Ah, mas tá vendo, essa é a imprensa, essa é a imprensa brasileira, ela não quer saber, ela quer bater, ela quer bater. Agora, pra mim é... Vocês da imprensa? É, pra mim é falso essa, pra mim tem o dedo do Domenech, mas tem outros dedos aí, tem muito dedo pra entrar nesse, nesse botico aí. É muito que, não é um dedo só, é muita, é muita dedada que tá tendo aí, viu, Luiz? Pra mim tem a responsabilidade dos jogadores também, é lógico que tem. Opa, como não? Porque, se você pegar a escalação do Flamengo, você vai ver e falar, poxa, esses caras aí podem jogar mais. Eu acho que o Dodô tem aí a sua boa parcela de culpa, mas não é só o dedo dele. Tá bom, a gente vai tentar entender aqui, é obviamente uma distribuição que vai ser pra muita gente. Aqui temos também, colocamos que o Domi teve mais, mas pro Alê é falso, distribuiu aí ou igualmente ou pra mais pessoas. Vitor Sérgio Rodrigues derrota, tem mais o dedo de Domenech que dos atletas, verdadeiro ou falso? Se fosse ali, goleada tem mais o dedo do Domi do que dos atletas, eu votaria verdadeiro. É, mas a derrota é do jeito que foi, não é uma derrota de 1x0, é uma derrota de 5x0. Não, ah, não e não. Eu acho que não. Eu acho que tem um componente, o fato de ter sido goleada, tem um componente muito importante aí pra ser colocado. O Domi, tem o caso extremo que é ele não ter percebido, tá? Vamos supor assim, vamos supor que ele... E que pode ser, porque depois ele disse que, depois do jogo, ele falou uma frase que é muito grave. Ele falou, nós não tivemos problemas pra nos defender no primeiro tempo. Isso é mentira. Isso não, isso daí, ou ele tá mentindo, ou ele não tem capacidade de analisar o que foi o primeiro tempo. Perfeito? Primeiro tempo era pro Del Valle ter ido por 3x0, tava barato, tava bacana. É, a goleada, eu acho que é muito, é sempre, sei não, mas é muito do Domi. Porque o Flamengo faz o primeiro tempo que fez e volta marcando a frente. Volta dando um espaço danado na região do grande círculo. Assim, então, e aí, talvez explique porquê, quando ele diz que são só 3 pontos. Eu tenho a declaração aqui pra ler, e aí eu já trago, ele fala assim, jogamos mais ordenados no primeiro tempo, por isso só marcaram um gol. Tivemos algumas chances nos contra-ataques. Na segunda parte, tentamos marcar mais em cima. Mas eles jogam muito bem quando tem espaços. É uma derrota muito dolorida, mas são 3 pontos. Temos que pedir desculpas aos torcedores, eles marcaram 2, 3 golaços. Essa foi uma das declarações importantes aí no jogo de ontem. Tá, então aí você começa a ver. Então eu acho que a goleada, o Domi, ele aceitou levar uma goleada. E eu acho que isso, aí ele não tá entendendo onde ele tá. Porque até pra manutenção do emprego dele mesmo. É, porque se você... Aí você vai lá, pô, mas então você acha que o Flamengo... Não, o Flamengo merecia perder o jogo, o Flamengo provavelmente iria perder o jogo com qualquer postura. Mas a postura defensiva do Flamengo, diante da iminência de uma goleada... Porque é isso, estava iminente que o Flamengo levaria mais gols. Porque o Del Valle finalizou 8 vezes no primeiro tempo. 6 no gol, 6 vezes no gol. Então, estava iminente que o Flamengo ia levar mais gols. E acho que ele aceitou levar. A derrota em si, eu acho que é falso. A derrota, eu acho que tem o dedo dele, tem o dedo dos jogadores que estão muito mal. Tem jogador lá que... Tem jogador que tá, assim, pesado. Parece que tá pesado. Parece que não tá conseguindo chegar. Então, eu vou botar falso pra derrota. Eu acho que a derrota é dividida por todo mundo. Agora, a goleada... O Domi aceitou levar a goleada. Ó, o Lucas Santos diz o seguinte... Eu nunca vi um treinador tão apático, até compreendo a questão da adaptação. Mas o cara não se impõe, leva assim, que fica batendo palminhas. Mas o André Carrato, ele tá dizendo o seguinte... Ontem eu falei aqui no chat que era o maior desafio pro Flamengo nessa temporada. Foi a frase que a gente trouxe aqui pro debate ontem no Verdadeiro ou Falso. O José Souza tá dizendo fora Domi. Não quer mais. Não quer mais. Não só pelo placar, mas pelo desempenho ruim. A Benedita Pereira tá com a gente também. Tá dizendo que o Flamengo mereceria perder demais. Eu não tenho dúvidas que se tivéssemos mais tempo... Se o jogo tivesse mais 10 minutos, mais 15 minutos, o Flamengo ia tomar demais. E quando tivesse mais tempo pra jogar, o Del Valle ia continuar atacando. O Flamengo tava escancarado e o Flamengo ia tomar demais. Ô Mauro, eu quero que você analise a frase. Mas eu fico com algo na cabeça, depois de duas experiências que pra mim são muito parecidas. Claro que o 5x0 é muito pior do que o 2x0 em termos numéricos. Do que foi a derrota do Flamengo do Jorge Jesus na temporada passada pro Emelec. Naquela que foi a estreia do JJ em Libertadores. Não foi isso? Foi a estreia do Jorge Jesus em Libertadores. Que é um torneio diferente. Ele jogou em Guayaquil contra o Emelec. Não há altitude. Claro que o 5x0 do jeito que foi, não dá pra gente... Às vezes é melhor nem falar na altitude pra poder não poluir muito a análise. Numa situação como essa. Mas há esse conhecimento da competição, da característica do jogo. É diferente. Libertadores, ela é diferente. Você tem que jogar futebol pra vencer. Não percam isso de mente. Você tem que jogar bola. Mas tem algumas peculiaridades que fazem dessa competição uma competição diferente. A frase é derrota tem mais o dedo de Domenech que dos atletas. Depois eu queria que você fizesse uma relação entre essas duas derrotas importantes no Flamengo. Ainda que contra o Emelec no passado já era mata-mata. Bem diferente. Embora ontem você pode revestir de caráter a mata-mata. Porque vão ser as duas equipes que vão se classificar. Tanto o Flamengo quanto o Independiente de Valia. Assim, eu digo falsa até por uma defesa que eu tenho há muito tempo. De que quem ganha, quem perde, quem empata é o jogador. Claro que o treinador tem responsabilidade. Mais ou menos, dependendo do treinador, dependendo da equipe. Claro que o Domi, como qualquer treinador, tem que ser cada vez mais responsabilizado com o tempo que passa no comando do time que ele conhece. Claro que pela capacidade, pela competência, pela escolha do Flamengo também, conhecimento enorme de futebol, não tenha dúvida. Mas é aquela coisa. Uma coisa é conhecer o futebol, outra coisa é gerir atletas. Outra coisa é entrar num país, num continente, num futebol diferente. E num nível realmente em outro patamar e com o elenco que ele tem à disposição. Ele tem muito mais elenco do que tinha o Jorge Jesus. Porém, quase todo mundo, quase todo mundo está jogando pior. Tem a questão ainda da pandemia? Tem, com o Flamengo e outras equipes. Mas já era para estar mostrando alguma coisa a mais. Há uma queda técnica e física bem considerável de muitos jogadores também é. Há escolhas táticas ruins, ainda mais ontem, e bem destacadas pelo Vitor Sérgio durante a transmissão. Sobretudo o espaçamento entre o ataque, quando pegava o meio campo e a defesa. Um buraco, sim. E para piorar esse buraco, muitíssimo bem explorado por um time ótimo na noite da vida dele. Foi provavelmente a maior atuação do Independiente Del Valle. Que é basicamente aquela coisa, é o melhor samba de um sambista canadense. Ok? Mas assim, não é por acaso. Estamos falando de um time que foi vice-campeão da América em 2016. O atual campeão da Copa Sul-Americana. Enfim, não é qualquer equipe. Mesmo. Ele jogou uma partida fabulosa. E esse Moisés Caicedo, que coisa. 18 anos. A jogada dele, podia encerrar a carreira, todo o lance. Desde a passada, corta a luz. E é um jogador muito interessante. Quem conhece bem, falou, cara, dá uma olhada nesse moleque que tem 18 anos. E eu confesso que fui, era o cara, digamos, a ser mais observado. Observado e fiquei absurdamente encantado com ele e com todo mundo. Mas eu insisto, tem influência, tem digitais do Tom. E tem. E deve ter ainda mais. Como qualquer comandante. Desde o comandante Esquetiro, do Vado, a Bordo, do Cato. Qualquer outro comandante, qualquer problema. Por exemplo, quando esse programa desanda, de quem é a culpa? Luiz Felipe Freire. Faz parte. Então assim, o comandante tem que assumir a bronca. Até quando a bronca é do Ale, é minha, do Vitor e de todos os outros integrantes. Ele tem que assumir, claro. Tem que chamar a responsa? Tem. Mas é muito mais dos jogadores. E não é de agora que eles estão respondendo menos do que podem. Daí a dizer, eles estão querendo derrubar o treinador? Não me parece. Daí a dizer, tem que já sacar o Domi, senão o Ano já está perdido? Não. Mas você tem, aproveitando o novo centro de curso, você tem convicção quanto a isso? Você tem certeza da sua resposta? Está certo disso. Claro que não. Era essa a resposta. Preciso saber melhor o texto. Se está certo disso, eu, o Domi e a torcida do Flamengo não estão. E a entrevista, como bem, destacou o Vitor Sérgio também normal. Agora, uma coisa que o Domi precisa aprender. Mesmo quando você fala uma obviedade muito grande, como eram só três pontos, e principalmente no Flamengo, o ideal é você ficar sem voz na entrevista depois de derrotas. Porque, por mais óbvia que seja a sua resposta, algumas obviedades você não pode falar no Flamengo. Senão, a casa pode não cair, mas você vai acabar caindo.